Estamos aqui no evento incrível no Rio de Janeiro, na casa do doutor Enzo Rivera, cirurgião renomado plástico, colombiano mais carioca que a gente conhece. Eu sou Viviane Fernandes, da Absolute Rio. Eu sou Viviane Fernandes e essa é a revista Absolute Rio. E a gente está aqui num evento incrível com duas celebridades renomadas no mundo da medicina, da cirurgia plástica, doutor Enzo Rivera, aqui diretamente da Colômbia. Doutor Enzo, obrigada, bem-vindo. Obrigado a vocês por estarem aqui em casa. Ficamos muito felizes de estar compartilhando com vocês este momento de confraternização. Tivemos uma celebração aqui incrível, lindíssima. E eu estou aqui com a aluna do doutor Enzo, querida, nossa querida doutora Karen Vazquez, que é da Bolívia, a gente está aqui com o doutor Enzo, que eu brinco, que eu falo que é o colombiano mais carioca que a gente conhece. Agora a gente está com a doutora também Karen Vazquez, aqui dando um alô. Seja bem-vinda, muito obrigada. Boa noite, um saludo para todo mundo. Obrigada por estar aqui em casa com a gente. E feliz de participar na revista junto com vocês. Doutor Enzo, gostaria de agradecer primeiro imensamente o convite de você ter aceito pela Absolute Rio e de estar promovendo esse evento incrível, que vocês vão ver várias imagens, que foi um evento alegre, feliz, a cara do Rio de Janeiro. Doutor Enzo, conta um pouquinho. Você já está no Rio, já é quase um carioca, não é verdade? Sim, sim, na realidade eu sou carioca, honorário, que foi nomeado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2012 e tem 34 anos de estar morando aqui no Rio, uma cidade maravilhosa, espetacular, as pessoas, a comida e tudo o que me deu o Brasil durante meu estado aqui até agora. Olha que maravilha. E você, Karen, conta um pouquinho. Você está apaixonada pelo Rio de Janeiro? O tempo que eu moro aqui, há sete anos, eu descobri muitas coisas boas no Rio de Janeiro e que não me deixaram nem embora. Tanto assim que até agora eu continuo aqui. Então, amo a praia, amo a cidade, amo o carioca. Essa cidade tem coisas difíceis, mas eu acho que tem coisas mais positivas que ruins. Que maravilha. É outra apaixonada. A nossa querida doutora Karen, ela vai seguir esse legado, doutor Enzo, é uma aluna do doutor Enzo e vai seguir esse legado belíssimo da cirurgia plástica, trazendo autoestima, trazendo a beleza a todas as mulheres. Doutor Enzo, a gente preparou algumas perguntas aqui. Doutor Enzo é casado com a Adriana. Doutor Enzo, vamos fazer aqui uma comparação entre a medicina do Brasil e da Colômbia. Bom, eu acho que a medicina colombiana e a medicina brasileira estão no mesmo nível. Estamos em Sudamérica e Sudamérica é um país que sempre se preocupou muito por qualquer tipo de especialidade na área da medicina, onde tem destacados médicos em todas as especialidades, tanto aqui no Brasil como na Colômbia. Olha que maravilha para vocês que estão assistindo a gente. Doutor Enzo, já estava conversando, a gente é prima pela cirurgia plástica, né? Mas existem hoje vários outros procedimentos também, né? Até chegar na cirurgia plástica. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Não, pois existem. Vocês sabem que existe a cirurgia plástica, a cirurgia reparadora, que é muito importante. É importante também saber que existem também outros colegas que não são cirurgias plásticas, mas são, por exemplo, os dermatologistas, que fazem tratamentos maravilhosos para o cuidado da pele, para o cuidado do anti-envelhecimento facial. Eu acho que é super importante ter uma unificação entre várias especialidades para conseguir um resultado satisfatório em todas as áreas. Acho que é importante a gente estar feliz e estar bem com a gente, não é verdade, doutor Enzo? É importante, é importante. Eu acho que levantar a autoestima de qualquer pessoa, seja de qualquer nível social, eu acho que temos que levar a cirurgia plástica tanto para o mais necessitado como o menos necessitado. Exatamente, eu ia falar aí, doutor Enzo, e com relação às cirurgias reparadoras, que são tão importantes também, não só a estética? A reparadora, nós fazemos reparadora também. Graças a Deus, nós vimos os dois, Karen e eu, de um serviço de cirurgia plástica do professor Ivo Pitangui, que tivemos a oportunidade de aprender tanto reparadora como estética e ter o contato com pessoas maravilhosas em quanto à especialidade. Que maravilha, Karen, você também acha que é muito bom fazer isso, ajudar as pessoas através do seu trabalho também, além da parte estética? Sim, porque antes que ser cirurgia plástica, a gente foi médico, né? E o médico, a gente fazendo um juramento hipocrático, a gente dá a vida, a nossa vida... Você faz um juramento, né? Que vamos fazer um bem para a população, né? E por isso que também eu acho que a cirurgia plástica é muito importante, porque a gente eleva a autoestima da pessoa, melhora as condições de vida de uma pessoa, só pelo fato da pessoa se sentir bonita, que vai conseguir as coisas porque melhorou a sua aparência física. Não é algo muito superficial, mas é algo que impacta na vida da pessoa. Então, eu acho que a cirurgia plástica faz um diferencial na vida de uma pessoa, por causa do que sube a autoestima, melhora as condições de vida de uma pessoa, porque a pessoa acha que talvez tendo aquela limitação, não vai conseguir uma coisa. Quando a pessoa perde aquela limitação, se sente com um potencial muito forte e vai para frente. Então, essa que faz nossa diferença, né? É, isso que é maravilhoso, né, doutor Renzo? Também a gente... É importantíssimo, é importantíssimo o que fala a Karen, sim. Sim, é uma maravilha, né? Porque além das pessoas ficarem mais bonitas, vocês ajudarem também, né? Doutor Renzo, quais são as novidades no mundo da estética, da cirurgia plástica? Conta um pouquinho aqui para a gente. Sempre tem novidades. Eu acho que as novidades... Tem que ter muito cuidado, porque tem muito marketing, muitas coisas falsas. Eu acho que cada pessoa, quando procura alguém para melhorar sua aparência e tudo, sempre procura um grande profissional, um profissional que perteneça à sociedade brasileira de cirurgia plástica, ou à sociedade dermatológica, ou à sociedade de qualquer especialidade. Porque vocês sabem que é muito perigoso. Tem muitos médicos que não têm a especialidade e não têm o gabarito para poder trabalhar e podem fazer estragos para nossos pacientes. Sem dúvida nenhuma. Karen, você queria colocar mais... adicionar mais alguma observação? Enquanto as novidades na cirurgia plástica, eu acho que tem... As mesmas coisas vão mudando de nome, né? Por exemplo, atualmente está na moda o Fox Ice, né? Que o doutor Enso, que é pioneiro em lifting frontal endoscópico, que já faz muito tempo, e não é uma novidade, né? Para nós é uma coisa que a gente dia a dia eleva, trabalha com isso, só que é mudar o nome. Mas é uma forma de marketing, né? É para vender para a população. Então, é importante o que ele falou, que tem que ser feito por uma pessoa que seja capacitada nisso, e para não chegar a ter um resultado que a paciente, em vez de gostar, vai odiar ou vai poder limitar, vai causar um estrago na vida da pessoa. Não, perfeito. Agora, doutor Enso, conta uma coisa para a gente. Por que que o doutor escolheu o Rio de Janeiro para morar? Bom, eu escolhi o Rio de Janeiro, primeiro que tudo, porque eu vim estudar aqui, cirurgia plástica. Aqui tinha a escola do professor Pitangui, que foi uma escola maravilhosa para mim. Foi um crescimento profissional, e eu sempre agradeço a ele, e sempre faço uma homenagem a ele, porque foi nosso professor, uma pessoa, um ícone brasileiro, uma pessoa que merece muitos méritos e muitas homenagens. E acho que ele nos deu a nós uma oportunidade de aprender com ele, não somente a parte científica, mas a parte profissional, a parte espiritual também, uma pessoa muito espiritualizada, que sempre nós temos que levar para frente, primeiro a parte espiritual e depois a parte física. Que maravilha! E você, Karen? Porque um é da Colômbia e outro é da Bolívia, gente. E a Karen, né? Sul-americanos, sul-americanos. É, são sul-americanos, né? A Karen é aluna do doutor Enso, né? Então, olha que interessante, eles são de países diferentes, e estão os dois no Rio de Janeiro. E você, por que, Karen? Então, com muitos apaixonados que viram no Rio de Janeiro para estudar aqui cirurgia plástica, eu também me interessei, quando me formei e eu morei na Espanha, uma vez vi o professor Ivo Pitangui, uma palestra que deu na Clínica Planas em Barcelona, então eu falei, eu vou para lá, eu quero estar com ele, eu quero estudar com o melhor cirurgião plástico, e por isso que eu vim para o Rio de Janeiro. Então, como muitos estrangeiros, eu tenho a mesma história, doutor Enso tem a mesma história, acabamos vindo para cá, traz o sono de ser cirurgiões plásticos da melhor escola do mundo, conceituada da doutor Pitangui. Então, graças a Deus eu consegui esse sono, e eu estou aqui e não consegui mais ir embora. Eu gosto tanto do Rio de Janeiro, gosto tanto da gente daqui, que eu estou aqui até agora. Olha que coisa boa, né? Somos todos apaixonados pelo Rio de Janeiro, né? Doutor Enso, o senhor já está num patamar muito renomado, como cirurgião plástico, né? Conta para a gente o que seria um desafio para o senhor nesse momento, né? O grande desafio na sua vida. Olha, o grande desafio, eu acho que sempre é, quando a gente vai operar um paciente, sempre é um desafio para nós, porque um paciente que você vai operar é como se fosse o primeiro paciente. Para mim, eu acho que meus filhos sempre falam, papá, você com essa experiência que você tem, você sempre vai nervoso. Sempre vou nervoso, eu acho que nunca, nunca ir seguro de o que você vai fazer, porque eu acho que cada paciente é um paciente. Então, o importante é você, cada dia é um desafio para mim, qualquer cirurgia que eu vá fazer é um desafio para mim, todos os dias. Olha que maravilha isso. Perfeito. E você, Karen? O desafio para mim é levar bem a relação médico-paciente, né? Porque você tem que ser, além de ser o médico, tem que ser o amigo do paciente, tem que ser até, tipo, tem que ser a família do paciente, porque tem que se preocupar, porque um paciente é uma pessoa, né? Pode ser mais alguém, pode ser mais alguém. É um conjunto de coisas, né? Então, o desafio para mim é esse, a relação médico-paciente e realmente ter um carisma junto com o paciente. Que maravilha. Doutor Enzo, em nome do Absolute Rio, a gente queria agradecer imensamente a sua presença, agradecer esse evento maravilhoso, agradecer a Regina Célia que organizou tudo com maestria. E suas últimas palavras, eu queria fazer uma pequena pergunta para os dois. Para o doutor Enzo, eu queria perguntar assim, Brasil ou Colômbia? Eu acho que... é difícil. Eu acho que primeiro, Colômbia, que foi o que me deu o nascimento, nasci em meu país, e segundo, Brasil. Pode ser que em outras ocasiões eu possa falar que primeiro Brasil e depois Colômbia, mas eu acho que você nunca deve esquecer o passado e o que você foi na vida passada. Eu fui colombiano, sou colombiano com muito orgulho. E você, Karen, Brasil ou Bolívia? Obviamente que eu vou ter Bolívia no meu coração sempre, mas eu vou ter Brasil porque é Brasil que chegou a dar minha especialidade e eu tenho muito agradecimento por isso. Graças ao Brasil eu sou uma cirurgia plástica nesse momento e eu sou grata e gosto muito do Brasil por isso. Não tem como a gente não morar aqui e nos apaixonarmos, né? Sobretudo, somos irmãos, né? Exato, somos irmãos. Exatamente. Latinos e queria agradecer imensamente mais uma vez. E eu sou Viviane Fernandes para a revista Absolute Rio. E eu sou a gente que 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 eu sou a gente que